Existem vários tipos de estratégia no futebol, né? Existe estratégia pra atacar, existe estratégia pra defender, existe estratégia pra sair com a bola, existe estratégia pra conseguir patrocinador, existe estratégia, enfim. E existe a estratégia de montagem de elenco. Cada clube acredita no seu perfil ali de montar um elenco. Por exemplo, o Flamengo tem muito claro a ideia de trazer jogadores de fora do Brasil que não foram tão bem sucedidos, mas que são acima da média no futebol brasileiro, pra montar o seu elenco. Gerson, Pedro, Luiz Araújo, Cebolinha, enfim, uma série de nomes. O Palmeiras contratou uma geração do futebol brasileiro e tenta dar sequência ao máximo pra essa geração. Vegas e Rafael, próprio Rony, enfim, vários jogadores ali, alguns já saíram do clube, que deram um retorno muito positivo, próprio Gomes, então assim, uma geração de 2018 que o Everton, que faz uma base até hoje mais ou menos da equipe, deixa eu pensar. Tem alguns clubes que vão mais ou menos no freestyle, né? Você vê ali que vai montando da maneira que dá. O Galo, eu acho que tentou se reforçar a partir de posições específicas, investe muito em alguns outros nomes e outros, tenta preencher com peças mais experientes. E do Atlético, cara, sempre foi um clube que investe em jovens jogadores, pré-desenvolvimento, jogadores talentosos e tudo mais. Em 2023 a gente teve uma questão. Eu acho que a gente fugiu de uma coerência. Eu acho que em 2023 não tinha um perfil. Isso me incomodava muito. Qual era o perfil do elenco do Atlético em 2023? Não era tão um elenco tão jovem, não era um elenco que apostava no futebol sul-americano, não era um elenco que apostava em jogadores mais experientes, era mais uma mescla de tudo. E você não tinha uma lógica ali. Até porque a gente foi perdendo muitos jogadores ao longo da temporada. Por exemplo, ah, vai apostar em jovens. Mas aí você perde Abner, você perde Kelvin. Aí, porra, vai apostar sul-americano, tu perde... Então, assim, as saídas e a falta de consistência de algumas peças evitou que o Atlético tivesse uma montagem de elenco a partir de um perfil muito bem definido. Eu vi um comentário numa rede social, que eu até já citei hoje durante os vídeos, que foi sobre o Brighton brasileiro. O Brighton na Inglaterra, acho que chegou a ter até mais destaque, mas querendo ou não, tá ali na parte de cima da tabela, é um time que entendeu que a partir de jovens jogadores que ele teria capacidade de desenvolver, seria o caminho pra ele chegar num nível de competitividade alto. E outros vários clubes do futebol têm essa ideia, né? Não só no futebol inglês, mas enfim. Na Alemanha você tem muitos times nesse perfil. O próprio Bayer Leverkusen que tá em evidência. Pô, é Vítice, é Fripong, é Palácios, é... Enfim, vários jogadores ali, mas pra esse caminho jovem. No futebol português você tem o Porto com vários brasileiros, Galeno, né, Beninho? Então, assim, é um modelo que é validado e reconhecido no futebol mundial como um todo. De apostar em jovens jogadores. E eu acho que o Atlético volta a ter uma lógica muito clara, que é apostar em jovens e sul-americanos. A cara do time de 2024 do Atlético vai ser Gamarra, vai ser Esquivel, vai ser Canóbio, vai ser Coelho, vai ser Benítez, vai ser Zappelli. Querendo ou não, até o próprio Mastriani. E não o time todo precisa partir desse desenho. A gente vai ter outros jovens, como Christian, como Bento, como Kaká, como Fernando. A gente vai ter nossas referências, Thiago, Fernandinho. Mas, assim, esse desenho jovem e sul-americano é muito claro que é a maneira que o Atlético encontrou de competir com os outros clubes do futebol brasileiro. Os clubes mais avantajados financeiramente, dizendo assim. Porque se o Atlético fosse olhar para o mercado brasileiro, desculpa, gente, o Atlético não ia encontrar soluções boas o suficiente no mercado brasileiro. Isso pode parecer bobeira, mas não iria encontrar. Até porque a gente está falando de um mercado absurdamente inflacionado. É um mercado que as safras vão atacar. Você acha que o Bahia vai investir pouca coisa, gente? Você acha que o Vasco vai investir pouca coisa? Você acha que o Botafogo vai investir pouca coisa? E tem os clubes que naturalmente têm muita grana. Palmeiras, Flamengo, Galo, Grêmio. Então, assim, é aquilo. Vocês brigam por esse mercado que a gente vai olhar o outro lado do mercado. A gente trouxe jogador do Belgrano, jogador do Neon, jogador do Guarani, do Paraguai, jogador do Olímpia, jogador do... Enfim, do Penharol. Porque é esse mercado que a gente chega e o dinheiro do Atlético vale muito mais. O dinheiro do Atlético é mais consistente. E eu acho que é esse o trabalho do scout, do setor de mercado. entender aonde a gente consegue encontrar talento a preço acessível. E nem sempre os outros clubes vão enxergar o mesmo talento que o Atlético. Sabe? O próprio Terence, que foi um jogador que chegou mais pronto, cara, foi um cara dispensado pelo Galo. Foi um cara que acabou com o Corinthians em plena Itaquera e ninguém falou nada. Então, assim, não é só você enxergar talento, é você credibilizar esse talento. O Atlético está pegando suas fichas apostando no futebol paraguayo nessa janela. Como já apostou no futebol argentino na última, como já apostou, enfim, em outros mercados. Então, assim, essa história de Brighton brasileiro é porque o Brighton também vem aqui e levam um intiso, levam boa na noite, levam o João Pedro, querendo ou não, que é o jogador brasileiro que estava na segunda divisão da Inglaterra. Então, assim, é acreditar em tantas partes do processo para ser um processo bem definido, que tem que ter muita confiança no trabalho. É acreditar que você vai encontrar os jogadores certos, é acreditar que esses jogadores vão chegar e vão se dar bem porque seu clube oferece as condições para ele, é acreditar que o tempo de adaptação não vai ser tão longo, é acreditar que você vai ter capacidade de desenvolver esses caras. Então, o Atlético, ele está fazendo uma aposta arriscada, mas querendo ou não, é uma aposta possível ou talvez seja a única aposta possível porque, desculpa, é melhor apostar no destaque do futebol sul-americano do que olhar para um jogador de Série B porque o mercado está tão inflacionado que as possibilidades do Atlético hoje dentro do mercado brasileiro são de Série B. Ah, mas Thiago, a gente não está trazendo mais treino? O América está onde, gente? Entendeu? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, assim, me empolga esse perfil de jogador porque é um perfil de jogador que a gente encontra nos melhores campeonatos do mundo. Você encontra jogador jovem sul-americano na França, você encontra jogador jovem sul-americano na Inglaterra, você encontra jogador jovem sul-americano na Alemanha, em Portugal, sabe? Então, o que o Atlético está tentando fazer? O Atlético está tentando fazer ser uma ponte desses mercados um pouco menos financeiramente estáveis. Paraguai, Uruguai, Argentina. Então, ao invés dele ir direto para a Europa, ele vai passar pelo Atlético, como, por exemplo, muito clube de MLS faz, muito clube de futebol mexicano faz. Aí sim, o Atlético desenvolve e lucra muito mais com esses caras. E, cara, eu acho que é uma estratégia ótima. Óbvio que você vai errar. A gente errou, por exemplo, no Brian Garcia. Muita gente considera que a gente errou o Recarob com ele. Eu ainda não considero. Mas assim, conforme você vai apostando mais, você vai entendendo como lidar com esses garotos. Você vai aprendendo como desenvolver melhor esses garotos. Você vai aprendendo como não errar com esses garotos. Então, o Atlético, querendo ou não, também está pegando e está se encorpando dentro dessa estratégia, dentro dessa possibilidade, para que a partir do momento que daqui a uma, duas, três janelas, volte a apostar nesses jogadores, saiba melhor como lidar, entenda qual jogador chega e se dá melhor, sabe? Você vai também aprendendo no erro. Mas a gente torce para que sejam acertos. O que eu posso dizer para vocês é que são talentosos. Se esses caras vão chegar no Brasil e dar a resposta, é outra história. Mas que são talentosos é indiscutível. Então, assim, o Atlético volta a ter um perfil, o Atlético volta a ser coerente. Pensa nesse time. Bento, Coedio, Kaká, Gamarra, Esquivel, Eric, Fernandinho, Zappelli, Christian, Benítez e Mastrani. É muito claro o perfil. Jovem, Sul-Americano, é isso. Você vai ter o Mastrani mais experiente, você vai ter o Fernandinho mais experiente, mas o resto faz tudo ali. Tem semelhança. E quando você tem jogador que tem semelhança, eles conversam melhor, eles se conectam melhor, eles lidam melhor no dia a dia, o clima no grupo é melhor. O Atlético volta a ser um clube coerente ou volta a caminhar por uma coerência. Precisa fazer muita coisa pra gente falar que foi bem sucedido. A gente ainda tá na janela de dezembro, mas tem lógica. Eu acho que isso é muito importante. Em 2023, a gente viu muitos movimentos sem lógica. Então, assim, o clube volta a funcionar de um modo atlético, que eu gosto. A temporada vai precisar começar pra gente ver as respostas, mas as perguntas elas estão sendo bem feitas. Pelo menos é isso que eu posso dizer pra vocês. Tamo junto, anjo, rapaziada.